A paixão É melhor viver, é melhor sentir Ela vem, tempestade, invadindo o céu e o mar Devastando tudo o que ela encontra A paixão é assim, por que não se entregar? Deixa o fogo arder, deixa o sol brilhar A paixão é um pecado e não precisa de perdão Ela chega e domina o coração A paixão é o risco que me dá prazer Me satisfaz, mas dói demais E é por isso que eu preciso de você E não posso mais brincar de me esconder A paixão é um vício que não quer passar Me faz fugir, depois voltar E é por isso que eu preciso desse nosso amor A paixão é um vício que não quer passar A paixão é um vício que não quer passar A paixão é um vício que me dá prazer Me satisfaz, mas dói demais E é por isso que eu preciso de você E não posso mais brincar de me esconder A paixão é um vício que não quer passar Me faz fugir, depois voltar E é por isso que eu preciso de você E não posso mais brincar de me esconder A paixão é um vício que me dá prazer Me satisfaz, mas dói demais E é por isso que eu preciso de você E é por isso que eu preciso de você